A gente sempre comenta nas reuniões, até no último 8 de março, de fazer alguma coisa para as mulheres. A gente já fez algumas reuniões da Secretaria de Mulheres, mas a gente acabou não dando continuidade. A gente espera que esse bloco seja a continuidade de muitos projetos que a gente quer para nós mulheres, para buscar os nossos direitos. A gente espera que esse bloco seja a continuidade de muitos projetos que a gente quer para nós mulheres. A gente espera que esse bloco seja a continuidade. A gente espera que esse bloco seja a continuidade. A gente espera que esse bloco seja a continuidade. A gente espera que esse bloco seja a continuidade. Música 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 Música